Música Muito bem, mas vamos falar aqui de um assunto também muito importante Esse mês de setembro é o mês das festas em vários municípios do nosso Vale do Acre Tem festa em Sena Madureira, tem festa em Brasileia, tem festa em Chapuri Tem festa em Plaza de Castro também minha gente, é isso mesmo Vou bater um papo com o prefeito de Plaza de Castro, prefeito Paulinho Almeida Tem festa também em Boca do Acre, é festa em todo canto minha gente E olha, o prefeito vai ter que fazer uma festa muito bonita para poder concorrer com os demais municípios Que esse mês de setembro, início do mês de setembro é o mês de muitas festas nos municípios do nosso Vale do Acre E também nos municípios vizinhos, prefeito, como vai? Bem, graças a Deus, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, satisfação tê-lo aqui mais uma vez A satisfação sempre é nossa Prefeito, é um festival de praia do Abunã que este ano acontece entre os dias 2 e 7 de setembro Geralmente na primeira semana de setembro, com a mega estrutura, com tendas e 24 barracas de alimentação Que está sendo preparado no município Promete aí agradar o público e atrair o público Qual a sua expectativa de público para esses dias de festa em Plaza de Castro? Eu acredito que a gente vai ter um bom público em torno de, nesses 5, 6 dias de festa A gente vai passar lá em torno de 20 mil pessoas entre o povo de Plaza e de outros municípios Eu acredito que o Festival de Plaza de Castro se consolidou no longo desses anos Porque é o 11º festival de praia que a gente vai estar fazendo E pelo carinho, pela atenção, que a gente sempre se dispôs a fazer todo o festival de praia A gente acabou fidelizando uma relação de várias pessoas que têm o interesse de ir participando Mesmo tendo outras atividades em outras localidades Mas por conta da proximidade da capital, por conta do acesso que é muito bom E por conta da receptividade que nós estamos lá Dispostos a atender da melhor maneira possível Para proporcionar o lazer melhor possível para a sua família Eu acredito que a gente vai ter um público satisfatoriamente muito forte A gente sabe que as pessoas que vão, ficam às vezes durante o dia e voltam Outros preferem acampar E a maioria, claro, vai para as pousadas, para os hotéis da cidade Como é que está a rede hoteleira, as pousadas de plaz de caixa para atender esse contingente? Algumas pessoas já tiveram a disposição de buscar a reserva antecipadamente Eu acredito que a partir de amanhã, ou no mais tardar, na sexta de manhã Eu acredito que já não tenha mais nenhuma reserva, condições de ser utilizada Então vai ter que acampar Agora tem muitas famílias que vão de Rio Branco, de outras localidades Ficam em casa de parentes, de familiares que tem no município E acabam ficando, compartilhando parte da noite O festival começa a rodar a partir das 9 horas da manhã E vai até 3 horas da tarde Som mecânico, DJ, com atividades esportivas A partir das 9 horas Escolha da garota e do garoto, né? A partir do domingo, a escolha do garoto e da garota Festival de Praia Festival de Praia 2011 E a gente vai ter essas atividades E quais são as bandas, prefeito? Quais são as bandas? Esse ano, por conta dos desafios que a gente tem na gestão pública De tocar as atividades da prefeitura De acordo com as necessidades da população A gente não teve condições de avançar muito Numa estrutura de trazer mega O senhor não vê que nem um din-din lá de Feijó Gastou uma fortuna, não, né? Eu fico feliz por ele ter conseguido fazer algo importante Para a cidade dele Mas, infelizmente, a gente não tinha, do ponto de vista financeiro Condições financeiras para dar Nesse grau O dia que a gente tiver condições de fazê-lo, a gente fará É austeridade, tem que ter austeridade até nessa hora, né? Agora a gente vai fazer Eu estou vendo que o senhor prestigiou bastante as bandas locais, né, prefeito? Ah, com certeza Esse foi sempre o nosso ponto forte Porque, na grande maioria, quem puxa e segura o nosso festival mesmo São as bandas do Estado do Acre São os nossos compositores, os nossos cantores daqui Que acabam segurando a nossa realidade E não só no Festival de Plasticaço Mas em várias outras atividades Nos outros municípios também As bandas locais Alamucari Banda Carlinhos Bahia Albatróis Pacífico Mugues Dois e Raios Cheis Isso Além disso, quais são as bandas de fora, prefeito? Aí vem a Apuliana Dense aqui de Manaus E vem a Estação do Trem de Rondônia De Rondônia, né? Que é mais o Carnaval mesmo, né? Prefeito E falando aí do evento e tudo A gente sabe que é um evento muito bonito Que a população de Rio Branco E todo o Vale do Acre está convidada Mas e a política, hein, prefeito? Como é que está a movimentação para as eleições no ano que vem? O senhor não pode mais se candidatar Já o senhor está no seu segundo mandato Mas eu ouvi dizer que o senhor tem seu preferido Que é o vereador O César Lazari do Petro É verdade mesmo? O meu preferido é o candidato do Partido dos Trabalhadores Falou como político agora O Partido dos Trabalhadores ainda não tem a sua definição O César é um dos postulantes No município tem o Juca Tem o próprio Edivaldo Tem o próprio doutor Renato E eu acredito que provavelmente deverá ter vários outros nomes Também do próprio Partido dos Trabalhadores Como também vai ter outros nomes da própria Frente Popular Nós da Frente Popular não temos nenhuma dificuldade De botar os nomes que a gente tem em condições De agregar o maior número de condições Para que a gente continue com o projeto Um projeto que tem no município de Plástico de Castro Que já está chegando ao seu oitavo ano A partir do ano que vem Que é um projeto que é vitorioso Do processo das transformações no município E que a gente tem o interesse de que isso continue se desenvolvendo E é um projeto que não é construído somente conosco É construído nessa parceria muito forte De um governo do Estado Junto conosco É construído na parceria da bancada federal Que nos ajuda através das emendas Tivemos restrições a partir desse segundo mandato Por conta da crise mundial Mas mesmo assim a gente continua avançando E trazendo melhoria Mas a gente vai estar nesse momento agora Até antes do dia 3 Que fecha as filiações das coisas Preparando o nosso conjunto de candidatos vereadores Para que a gente consiga fazer a disputa do ano que vem Prefeito, o senhor tocou num ponto importante A gente sabe que esse ano de 2011 Começou com um forte Um forte contingenciamento do orçamento Pela própria presidente Dilma Houve diminuição no repasso do FPM Um município pequeno com Plástico de Castro Se ressente porque basicamente sua economia é movimentada pelos repassos constitucionais E como é que o senhor está trabalhando para buscar outras fontes de recursos Prefeito Não só depender de um repasso aqui De um convênio com o governo federal Do convênio do Estado O que mais o senhor está fazendo para atrair recursos para o município? Eu teria duas formas de captar investimentos no poder público Uma é buscar essa parceria A primeira coisa que a gente tem que ter é deixar o município adiplente Porque se o município não tiver adiplente Hoje ele não consegue nem pagar mais os próprios convênios que já estão em conta Então a adiplência é alto primordial que isso aconteça E isso a gente vem trabalhando de forma sistemática Mantendo o município adiplente Para que a gente continue minimamente buscando parcerias Tem uma relação muito próxima com a bancada federal Para continuar alocando investimento para o município O município de Plástico de Castro Mas e além disso, prefeito? O município de Plástico de Castro, além disso, não tem condições de buscar cofinanciamento Por conta da sua capacidade de endividamento Por conta de que... Já está no limite, prefeito? Nós temos, do ponto de vista do pacto federativo Nós só podemos arrecadar três impostos ITBI, ISS e PTU E isso não chega em torno de 7% ou 8% da sua arrecadação no município Ou seja, em outras palavras, você não teria Você não acaba tendo parte de comprometer Para um futuro pagamento de empréstimo E isso não só depende da nossa vontade Isso tem que ir para o Tesouro Nacional Para fazer uma avaliação técnica e tudo mais Mas a gente continuar buscando as parcerias Aliás, esse é um debate, prefeito, muito importante Eu entrevistei aqui recentemente o senador Randolfo Rodrigues Do PSOL do Amapá E ele falava do projeto 289 Projeto de lei suplementar 289 de 2011 Que prevê, inclusive subscrito pelo senador Jorge Viana Pelo senador Romero Juca Que prevê uma nova proposta de repartição do FPM E que vai gerar uma nova proposta de repartição também do FPE Perdão, do FPE E que vai gerar uma nova proposta de repartição do FPM também Priorizando e melhorando a arrecadação para os municípios Não arrecadação A transferência de recursos para os municípios menores E isso é um problema hoje de Brasil Aliás, tem que fazer essa mudança na legislação referente ao FPE e ao FPM E também o Brasil precisa urgentemente resolver a sua questão tributária Porque às vezes o município não recebe investimentos E o Estado não recebe investimentos Porque existe uma guerra fiscal muito grande entre os Estados Existe um desequilíbrio do ponto de vista social e financeiro Entre os Estados, entre regiões E tomara que saia também esses recursos do royalties Porque vem mais recursos também Outra vantagem Agora, primordial, outra coisa que você colocou ali Fato importante nisso É a participação do governo do Estado Sem dúvida A participação do governo do Estado Nas parcerias e no trabalho conjunto com as prefeituras Vem demonstrando já no longo desses últimos 12 anos Avanço muito forte no Estado do Acre E com o governador Tião Viena não é diferente Ele está aí lançando ruas Lançando os programas Rua do Povo em todo o Estado E não vai ser diferente Já tem uma agenda marcada agora para o final da primeira quinzena de setembro Para estar no município Ele vai estar lá fazendo o lançamento do que vai estar colocando A Rua do Povo E a gente está também trabalhando em uma parceria para consolidar isso também Para que a gente segue também no município de Plastecastro Concretizando esse sonho dele De ver nos próximos 4 anos Todas as ruas do Estado do Acre calçadas De forma definitiva Olha só, me chegou, acabou Minha produção mandou informação aqui Alan Rick pergunta da situação da Neia A vice-prefeita de Plastecastro Pode ser beneficiada com as discussões em torno da prefeitura de Rio Branco Pela compensação do partido indicaria Como candidato à sucessão de Paulinho Ameida Do PT É verdade? Existe também essa questão de indicar a vice-prefeita? Irmão, política tem... Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Da mesma forma, o PCdoB foi um parceiro nosso E foi e sempre será um parceiro nosso Não só no município de Plastecastro Mas na frente popular como um todo As discussões... A política é a arte de se conversar De se dialogar De se buscar entendimento De buscar solução E a gente tem... O que nos unifica É a vontade única de ver esse Estado crescendo E eu tenho certeza absoluta De que a gente vai ser maduros e tranquilos O suficiente para fazer uma discussão boa em Plastecastro Nos outros 21 municípios do Estado Assim como o Flamengo Aqui em Rio Branco Para que a gente continue com a frente popular Trabalhando, melhorando a vida das pessoas Tem muitos desafios a ser construído? Tem Sem dúvida Mas muitos avanços a gente já constituiu Vamos lembrar aqui que o festival acontece De 2 a 7 de setembro O Festival de Praia do Abunã Lá em Plastecastro O prefeito já disse que Está sendo montada uma estrutura muito bacana Para receber os visitantes no município E claro, Plastecastro Realmente tem o seu lado muito agradável A cidade pitoresca Que realmente merece a nossa visita Prefeito, obrigado pela tua vinda, viu? Prazer é nosso Prazer imenso Estamos à disposição e lhe aguardando lá Obrigado, prefeito Para vocês de casa Que nos acompanharam Muito obrigado pela sua audiência E o seu carinho Um beijo imenso a todos Fiquem com Deus no coração E até amanhã